O Domingo, dia 26 de Junho, a altura falámos aqui um bocadinho do mercado, agora que estou de volta depois de dois diazinhos de folga. Vamos começar com o Benfica, vamos falar de Enzo Fernandes, o jogador que já é reforço dos encarnados. Ora, o médio argentino clarificou um bocadinho a situação, disse quando é que vai ser reforço do Benfica, ele disse que apenas em Dezembro se vai juntar aos encarnados, vamos ler a declaração, foi uma semana especial, portanto a semana que resultou na sua venda. Acho que me vou embora em Dezembro, vou jogar a Libertadores, desfrutar dela, restam-me no máximo seis meses no River Plate. Ora bem, o Benfica já tem acordo para pagar 10 milhões de euros por 75% do passe e ainda 8 milhões em variáveis, isto um jogador do River Plate, o médio de 21 anos, que foi naturalmente uma das principais novelas deste verão, deste curto verão até agora. Agora é reforço do Benfica e vai então, em princípio, juntar-se aos encarnados em Dezembro do próximo ano, portanto vai apenas ser reforço na realidade para a segunda metade da temporada que aí vem. Vamos agora num instantinho ao Futebol Clube do Porto, temos três coisinhas para falar. A primeira, a questão de André Almeida. Ora, o médio, nós já falámos aqui sobre a possibilidade dele reforçar o Futebol Clube do Porto. O jornal A Bola avança que esta é mesmo a decisão do jogador, é um alvo dos Dragões que tem ainda assim outros clubes interessados na sua contratação, mas o facto de o Futebol Clube do Porto estar na Liga dos Campeões, ser naturalmente candidato a ganhar todos os títulos onde participa a nível interno, fazem com que o André Almeida prefira jogar nos Dragões. Falamos de um jogador que vai entrar no último ano de contrato, 22 anos, é uma peça importante nos últimos anos do Vitória e, naturalmente, o Vitória poderá aqui tentar fazer algum encaixe para que o jogador não saia na próxima temporada em final de contrato. Dizer ainda que o Olympiacos de Pedro Martins está interessado na contratação de Agostinho de Marchesin, o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, como sabemos, foi relegado para a condição de suplente esta temporada depois do Diogo Costa assumir, naturalmente, a baliza dos Dragões. Ora, o Marchesin quer jogar, quer relançar um bocadinho a carreira depois de um ano onde só fez nove jogos e, portanto, aparece aqui o Olympiacos do Pedro Martins, uma equipa, naturalmente, também de Liga dos Campeões, que é uma equipa que, com alguma naturalidade, vai ganhando os campeonatos na Grécia, poderá ser aqui uma situação interessante para o Marchesin, um guarda-redes que também vai entrar no seu último ano de contrato com 34 anos. Ainda no Futebol Clube do Porto dizer que a imprensa asiática e francesa apontaram um avançado, falamos de Wang Weijou, é um avançado sul-coreano de 29 anos que pertence ao Bordeaux, está no Bordeaux, há três anos, e está a ser apontado como possível reforço do Futebol Clube do Porto. Falamos de um jogador que, na temporada passada, fez 11 golos em 33 jogos pelo Bordeaux. O Bordeaux, como sabemos, desceu de divisão, portanto, alguns jogadores estão aí para sair. É um jogador que, normalmente, é chamado por Paulo Bento, aliás, é quase sempre chamado por Paulo Bento para a seleção, termina contrato no próximo ano e, portanto, o Bordeaux está a tentar vender o jogador. Fala-se aqui num negócio que pode rondar os 8 milhões de euros. Vamos ver, provavelmente será apenas um rumor de mercado. Quem não é rumor de mercado é João Palhinha, vai ser reforço do Fulham, o negócio está fechado, o record avançou, o 0-0 confirmou também, são 20 milhões de euros, mais dois por objetivos. O jogador, nos próximos dias, vai, então, viajar até a Inglaterra, fazer exames médicos e assinar um contrato de cinco temporadas, média de 26 anos, importantíssimo no Sporting, especialmente no ano em que foram campeões nacionais. No ano passado também peça importante, ainda que o guard de volta e meia tenha também causado aí alguma dificuldade em ser sempre titular. Ainda há sim 39 jogos deste internacional português. Jogador também que costuma estar na seleção nacional. É uma baixa importante para a equipa do Sporting. Outro jogador que poderá estar a caminho de deixar Portugal é Hélder Ferreira, do Passos de Ferreira, um jogador importante nestes três anos, Passos Ferreira, sempre 38, 35, 39 jogos, sempre alguns golos, também sempre algumas assistências. Termina o contrato com o Passos, ou termina daqui a alguns dias o contrato com o Passos e, ao que tudo indica, vai jogar no Anortosis Famagusta do Chipre. Tem aí uma proposta de dois anos de contrato. Há outros clubes interessados. O próprio Passos Ferreira também ainda está a tentar renovar com o jogador, mas esta equipa do Chipre parece estar aqui um contrato muito, muito interessante a este jogador. Dizer ainda que Rui Fonte vai ser jogador do Famalicão. Já tem alguns dias esta notícia, já poderia ter falado dela há alguns dias, mas vai então ser de reforço do Famalicão. Vai ensinar por dois anos. É um jogador que, é assim, há quem diga que vai para substituir o Banza. Eu olho aqui para os números do Rui Fonte e já há alguns anos que ele não marca sequer 10 golos numa época, portanto, vamos ver o que é as lesões. Também muito assolado por lesões aqui o Rui Fonte. Mas pronto, vai ser reforço do Famalicão. Vai ensinar por dois anos o Famalicão, que perdeu o Banza. Ganha aqui o Rui Fonte por duas temporadas. Vai ser provavelmente oficial nos próximos dias. Ele que terminou o contrato com o Estoril, onde esteve uma temporada. No Boa Vista, dizer que o Amas vai, ao que tudo indica, jogar na Bélgica e no Standard Liège. Um jogador que tinha sido pretendido até também pelo Fenerbahçe e do Jorge Jesus, mas o Standard Liège ganhou corrida por este jogador, que recentemente se tornou internacional pela Argélia. Um jogador interessante. Fez uma boa temporada no Boa Vista. Aliás, duas boas temporadas, mas esta temporada parece-me que esteve a um nível ainda superior. 31 jogos, 4 golos, 5 assistências para um jogador que, num sistema, por exemplo, de três centrais, faz muito bem à aula esquerda. Vai então rumar ao Standard Liège. Naturalmente, o Boa Vista vai ser ressarcido desta transferência. Ele que vai entrar no último ano de contrato e, portanto, o Boa Vista vai fazer aqui algum encaixe financeiro com o Amas. Esteve dois anos no Boa Vista, 22 anos. É um bom jogador. Parece-me que poderá ter aí um futuro muito interessante no futebol europeu. Ainda em Portugal, temos que falar de Ricardo Soares. Em princípio, vai rumar ao Alali do Egito. O treinador tem uma proposta deste, que é um dos maiores clubes do futebol africano, onde já trabalhou um treinador português, o Arturo Jorge. Ora, a imprensa nacional e o Zé 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 também confirmou que sim, que há essa proposta. Ricardo Soares tem uma proposta muito, muito interessante de dois anos com o clube do Egito. Ele tem mais um ano de contrato com o Gil Vicente, mas uma clave de decisão baixinha, 250 mil euros, algo que tudo indica, vai mesmo acontecer. E a poucos dias do Gil Vicente começar a pré-temporada, o treinador provavelmente vai sair. Já se tinha mais ou menos esta noção, não é que poderia acontecer depois desta temporada absolutamente incrível do Gil Vicente no campeonato. Conseguiu o apuramento para a Conference League. E agora, em princípio, o treinador irá ter de ser mudado. Ricardo Soares esteve duas épocas. Ele entrou na fase inicial da época 20-21, depois de sair do Moreirense. E na época passada foi realmente um brilharete que esta equipa do Gil Vicente fez. É um treinador que tem 47 anos, já orientou várias equipas em Portugal e poderá ter aqui a primeira experiência fora do futebol português. Dizer ainda que, para fechar em Portugal, o Hamburgo não desiste de contratar o Filipe Real, mas o defesa esquerdo, defesa central, mais até defesa central, apesar de ter jogado algumas vezes a defesa esquerdo do Porto Imorense. É um defesa muito alto, muito duro, forte fisicamente. Um jogador interessante. Não desgostei do que vi nesta época, 22 anos. E, portanto, tem aqui um futuro certamente interessante. Aparece aqui o Hamburgo a tentar garantir a contratação do jogador. Fala-se aqui numa proposta a rondar uns 8 milhões de euros, o que seria uma excelente venda por este jogador. Contrato longo, 2026. Portanto, com as prováveis saídas do William de mais alguns jogadores que possam sair, o Relvas, se ficar, será naturalmente o patrão da defesa do Porto Imorense. Mas, naturalmente, a juventude e o talento que vai demonstrando estão a chamar aí a atenção. E, neste caso, o Hamburgo, o futebol alemão, tem bastantes condições para pagar. Para fechar, vamos a duas coisinhas lá fora. Uma delas, Real, a outra provavelmente é o nosso clickbait. A Real é Noel López. Falamos de uma jovem promessa do futebol espanhol, avançado do Deportivo. Ele já fez parte do plantel principal do Deportivo na temporada passada. Tem 19 anos. Fez 31 jogos pela equipa principal do Deportivo. Foi contratado agora pelo Real Madrid. Um jogador que, dizem, em Espanha, que poderá ser muito bem o futuro do futebol espanhol. Para já estar contratado, em princípio, vai ser integrado no Real Castilha. A equipa B do Real Madrid não sabe valores, mas sabemos que o jogador tinha apenas mais um ano de contrato e, portanto, terá sido uma contratação até de oportunidade para a equipa do Real Madrid. Agora, temos de falar aqui de clickbait. É clickbait de Cristiano Ronaldo. Ora, depois de ter sido associado à Roma, ao Sporting, agora dizem que o Chelsea, com o seu novo dono, já tem agendado uma reunião com o Jorge Mendes para avançar para a contratação do Cristiano Ronaldo. Quem avança é o portal britânico de Athletic, que avança que o Chelsea quer um jogador e que, com a provável saída do Lukaku, olham para o Ronaldo como o avançado da próxima temporada. Ora bem, isto vem porque o novo dono da equipa, Todd Boelli, terá pedido ou terá perguntado se havia essa possibilidade e terá, alegadamente, marcado uma reunião com o Jorge Mendes. Ora bem, não parece muito real. Tudo aponta para que o Cristiano Ronaldo dá mesmo a ficar pelo Manchester United, apesar da equipa não estar na Liga dos Campeões, mas nunca se sabe, não é? Vamos ver. O próprio Hugo Viena também já falou do Cristiano Ronaldo, disse que é o jogador que decide onde é que quer jogar. E se ele decidir que quer jogar no Chelsea, pode jogar no Chelsea. Não parece que ele vá trocar o Manchester United por um dos seus grandes rivais. Ora bem, estamos então conversados. Voltaremos amanhã, na segunda-feira, e dar só esta nota, muito provavelmente na primeira semana de julho não teremos podcast. Portanto, estou a falar, provavelmente a partir de domingo, dia 3. Portanto, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Provavelmente não teremos podcast, ainda estamos a tentar chegar aí a alguma solução, mas fica já esta nota que poderemos não ter esta semana. Daremos mais informações ao longo desta semana e, portanto, esta situação poderá mesmo acontecer. Fica já aqui a nota. Volto a dizer, subscrevam o nosso canal do YouTube, subscrevam o nosso Twitter e isto tudo está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.